Aqui para o canal ODN no YouTube, também para o portal canalodn.com.br, para a Rádio Web, canal ODN de Arapiraca para o mundo. A gente conversa aqui com a perita Camila, um local aí que realmente traz uma certa demonstração de que essas pessoas, ou quem, não se sabe quantos, né? Obviamente que acredita-se, no primeiro momento, que aproveita-se, numa situação como essa, um local como esse, dá pouca visibilidade, enfim, não se sabe o horário que tudo aconteceu, mas o que é que a perícia constatou no primeiro momento aqui? Olá, meu nome é Camila, sou brindicriminal, como já foi explicado. A gente fez o levantamento do local, foi possível observar um instrumento contundente, um paralelopípedo, e foi utilizado, efetuados golpes na cabeça da vítima. Arma branca, a percuração de arma branca foi utilizada também? Foi, foi, na verdade, arma branca foi, vamos dizer assim, a pedra, né, o paralelopípedo, mas não tinha faca ou objetos cortantes, né, perforo cortantes, foi contundente. Ou seja, surgiu aqui um modo que poderia ter sido usado faca, mas isso foi descartado, né? Descartado. Agora, claro, nesse exame que a gente chama de perinecroscopia, na verdade, a necroscopia, que é feita pelo médico legista, vai examinar também as lesões de forma externa e interna. Então, pelos aspectos que foram visualizados agora, nessas condições, é instrumento contundente. Quanto tempo vocês demoraram para chegar aqui? Porque tem que ver também a questão da demanda, né? Foi, acho que, questão de 20 minutos, meia hora. Porque agora a gente está com uma base em Arapiraca. Isso mostra a importância dessa base? Ah, total. A gente espera que o governo invista e crie um instituto de criminalística aqui mesmo, em Arapiraca. Hoje nós temos apenas a base, né? E a equipe. Isso, eu tenho uma base atendendo locais, a parte externa. Mas é muito importante em Arapiraca, uma cidade tão grande, ter um instituto até para atender as cidades satélites, onde possa apuntar com laboratórios de balística, toxicologia, e assim dar celeridade às investigações e alucidações dos fatos. Nesse trabalho que foi feito aqui, dá para a gente falar assim, tipo, logística, fazer um panorama, uma panorâmica sobre a logística, sobre como teria... Uma dinâmica, sim. Pelos vestidos encontrados, a vítima começou sendo golpeada perto mais do portão, ali do ferro velho, depois arrastada para onde ela foi localizada, onde foram efetuados novos golpes. E ali ela permaneceu. Até agora nenhum parente apareceu. Não, ninguém. Ela está não identificada. A principal... A lesão mais grave foi na cabeça. Sim, lesões mais graves na cabeça. Agora qual é o procedimento? O procedimento... A polícia civil... A polícia civil também esteve no local, fez o levantamento dela. A UC, né? Teve no local, fez o levantamento, e a ML recolheu o cadáver, onde vai esperar familiares aparecerem e ter a identificação dele. Mas, que isso evolua, espero que tenha alucinação. O laudo aí do IC, aproximadamente quantos dias está? No máximo 10 dias, está saindo. Então, muito obrigado pela atenção. De nada. Deus abençoe o trabalho de vocês. Obrigada, obrigada. E a gente falou com a ferida... Camila. Muito prazer, que Deus abençoe. Obrigada, obrigada. Sucesso. Estamos aqui provocando ADN.